A polícia investiga um caso chocante no litoral de São Paulo. Uma mãe teria forjado o suicídio da própria filha após acreditar a menina de apenas 15 anos. O tio da adolescente também está sendo investigado porque ele deveria cuidar da jovem que saiu da casa da mãe após determinação do conselho tutelar. É um drama familiar que você acompanha agora. Estas fotos foram tiradas quando a adolescente ainda estava no abrigo. Ela tem hematomas nas duas pernas, mas não teve nem tempo de passar pelo exame de corpo de delito. A jovem, de 15 anos, morreu depois de cair do décimo andar deste prédio, onde ela morava com a família. Os vizinhos confirmam que as brigas na família eram constantes. Depois dessa agressão, o conselho tutelar determinou que a adolescente e a irmã dela, de 10 anos, fossem para um abrigo municipal, onde elas passaram uma noite. O que eles avaliaram, que naquele momento, como uma proteção, para não deixar aquelas crianças dentro do abrigo, que também não é um lugar de crianças dentro do abrigo, elas acharam melhor entregar para o irmão, que parecia ser uma figura protetiva naquele momento. Falou para as meninas, o corpo técnico do abrigo, que iria acolher as meninas, ficar com elas, com uma proteção. Em nenhum momento ele falou que ia devolver para a mãe. Em vez de levar as menores para a casa dele, o irmão trouxe as duas de volta para o apartamento onde a mãe estava. Poucas horas depois, a adolescente morreu. A polícia trata o caso como morte suspeita. O que nós queremos e precisamos esclarecer é por que ele as levou de volta para o lar de onde elas haviam sido retiradas. Esse sim é um procedimento irregular. O irmão mais velho foi ouvido na delegacia apenas no dia da morte da adolescente. Depois do enterro dela, nem ele, nem a mãe e nem a menina de 10 anos foram mais vistos aqui no prédio onde tudo aconteceu. A conselheira tutelar tentou o contato com a família sem sucesso. Os telefones não atendem mais. Agora a polícia espera a presença deles para um novo depoimento na delegacia. Vamos apurar se há alguma responsabilidade no sentido do auxílio, do induzimento ou da instigação. Suicídio de per si não é crime. Crime é auxiliar, instigar ou induzir. A vara da infância e juventude vai definir o futuro da irmã de 10 anos.